Vamos falar sobre o set. O set é uma coleção, é um tipo de coleção onde ele permite apenas a inclusão de elementos únicos. Qualquer tentativa de inclusão de elementos que já existem dentro desse set, ele simplesmente não vai incluir, ele vai ignorar aquela inclusão. Ele não dá erro, não dá nada, mas ele não vai incluir. Então o objetivo do set é manter uma quantidade única de elementos dentro dele. Para criar um set na nova especificação do JavaScript, é só chamar um new set. Então eu tenho aqui um set, o set, e agora vamos ver como que adiciona valores nele. Então eu criei um grupo aqui adicionando valores, só que eu recebi de maneira separada. Deixa eu ver se eu coloquei collapse. E para fazer um, adicionar um elemento é simplesmente chamando o método add. Então a gente tem set.add e o valor. Então aqui eu fiz um set.add hello. Aí eu falei aqui no log que eu fiz essa operação e mostrei o set. Em seguida eu tentei adicionar a string goodbye. Fiz a mesma coisa aqui para saber o que tinha acontecido e loguei o set. E no final aqui, eu tentei fazer um set add hello de novo. Percebam que eu já tinha incluído ali aqui. Mostrei a operação que eu tentei fazer e a gente ver qual que é o resultado final no set. Vamos ver como é que isso aparece aqui. Adicionando valores no set. Pode ver aqui a primeira inclusão que eu tentei fazer do set.add, ele incluiu. A segunda com o goodbye, ele também incluiu. Mas a terceira que eu fiz com o hello que já estava incluso, ele não incluiu. O set ele permaneceu da mesma maneira que estava antes. só para garantir a característica dele de elementos únicos. Oi. Isso daí é guardado o esquema chave-valor? É isso? Fica lá dentro? Eu acho que internamente ele faz... Eu tenho impressão que internamente ele faz algum mecanismo de hash, cara, mas você... O set, a gente só usa um valor, né? Agora o chave-valor, ele entra mais no map. Ah, isso daí é para guardar valores individuais, né? Eu acho que é como se fosse um... É. Chave-valor é se você for usar um map mesmo, que a gente vai ver depois. Aí ele realmente, você coloca o key, coloca o value dele. Existe também o conceito de... Deixa eu ver. Mas eu digo assim, esse negócio... Ele guarda uma variável, é um array lá dentro? O que... Como é? Cara, o detalhe de implementação disso aqui eu não vou saber dizer. Como fala? Na implementação que eu fiz customizada, eu usei um array. E eu fiz todo o controle das operações sobre um array. Mas eu acredito que internamente ele usa alguma estrutura parecida. Não dá para exibir o que está dentro dele. Para, tipo, type off, fazer o que é, essas coisas não. Vamos ver. Só por novidades, só por novidades, só por novidades, só por novidades, só por novidades. Ah, relaxa. Vou tentar descobrir aqui. É. Esse é o set. Deixa eu tentar expandir aqui. Ele é um objeto, vamos dizer, sei lá. É isso? Sim, ele é um objeto. Ele é um objeto. Ah, tá. Ah, então provavelmente... Tá vendo? Parece que ele tem um entries aqui, ó. Em que ele tem um array de elementos, ó. Não, não, não é. Nossa, que badia, mas... Será que ele usa... Nossa, que boas coisas. É porque, até onde eu sei, o array é o único... Não é que sabe o valor mesmo, né? Porque não é que eu mais sei, isso daí é equivalente, né? Não é? Quando você faz dessa forma, só o objeto com... Acho que internamente acaba sendo. É, acaba sendo, sim. Acho que só uma maneira fácil de você fazer um... Porque quando você está acessando um objeto, você tem que acessar o object.keys para pegar todas as chaves dele e tudo mais. É. Porque eu acho só um jeito fácil de você controlar isso, né? É o que eu vejo. É, é um jeito mais simplificado, sei lá. É. Mas pode ver aqui, o que ele usa é um array mesmo. Porque eu acho que o array é a única estrutura de coleção, vamos dizer assim, que tem nativo no JavaScript. As outras ele tenta manipular baseado nisso. Até porque você tenta fazer um... É. Esse entries, inclusive, tem a ver com aquele negócio que eu falei da última aula lá, né, cara? Eu estava olhando isso daí, cara. É um assunto interessante, mas é outro. Ah, de boa. Por exemplo, se eu tentar criar um map aqui. A1. É. E B2. Olha lá, internamente também ele é um array. É um array associativo. Então, internamente a implementação é realmente um array. Ah, tá, tá. É. De se esperar mesmo, né? Não é. Que estrutura nativa. Não é. Legal. Show. Ah, uma coisa aqui também do set, que é só para facilitar, né? Ele... O edge, ele retorna uma própria instância do set. Então, você consegue encadear depois várias chamadas para set.edge. Então, set.edge full, .edge bar, .edge ques. E... Tem o resultado esperado. O set.edge. Encadeando o set.edge. Fiz essa chamada aqui. Então, além do hello, goodbye que ele já tinha, ele inseriu full, bar e ques. Na ordem que a gente adiciona. Você não quis imaginar um uso para isso? Eu não sei se eu consegui. Um uso... Para que você fala? Para o set? De mundo real mesmo. Sei lá. Cara, no trabalho, a gente tinha... A gente meio que tem assim, um grupo que dentro desse grupo tem vários objetos. E às vezes a gente está iterando por vários grupos e os grupos eles compartilham objetos entre si. Aí o que a gente quer? A gente quer iterar por todos os grupos e pegar os objetos de uma maneira única para iterar sobre eles apenas uma vez. E, cara, a gente usa set direto. Porque como esses grupos compartilham objetos, se a gente for adicionar todos os elementos de cada grupo, eu vou ter um set com elementos duplicados. Eu vou ter um... Desculpa, eu vou ter uma coleção com elementos duplicados. Ah! Aí eu crio um set, vou adicionando, e se for repetido ele já pula. Eu não preciso me preocupar com esse detalhe de implementação de eu verificar se já existe para poder adicionar. É verdade, é verdade. Mas, assim, nunca teve problema, por exemplo, de adicionar uma coisa que precisava, sei lá, já existia, mas sei lá, trocar ou não é certo. Nunca teve problema. Não, não. É aquela questão, né? Tipo, toda vez que você for usar uma coleção, você tem que pensar bem, assim, o que eu preciso aqui, né? Eu preciso que os elementos sejam únicos? Eu preciso ter um acesso chave valor? Eu preciso fazer com que o acesso a esse cara seja aleatório? Qual que é a performance que eu preciso esperar disso daqui? Eu preciso ser um hash set? No caso do Java, né? Eu estou pensando. Ele pode ser... Ele precisa ser uma lista mesmo? Eu posso colocar os elementos na ordem que eles aparecerem? Precisa ser uma lista encadeada para facilitar a eleição? Enfim, eu sempre penso qual que é a melhor estrutura de dados para o tipo que eu vou manipular. O set, muitas vezes, ele é a melhor opção. Quando eu tenho certeza que os elementos têm que ser únicos e se, por acaso, eu tentar inserir um cara duplicado, ele já faz essa verificação por mim. Esse do grupo que eu falei para você é um exemplo. A gente tem um grupo de mercadorias e tem uma lista de mercadorias em cada um. Aí eu itero por todos os grupos, adiciono todas as mercadorias deles, independente se eles compartilham mercadorias ou não. E, por final, eu só itero sobre as mercadorias e faço uma determinada operação. E ele mantém o nome único, né? Quando você coloca as coisas em uma variável única e tal, é isso, né? Sim, sim. O que ele considera único aqui, se eu não me engano, ele faz uma espécie de hash em cima desse valor aqui. Então, para a chamada dele, ele tem um nome único? O nome do grupo, por exemplo. Grupo compras, grupo produtos, sei lá. Só vai chamar a partir disso aí, sempre. Não pode repetir isso, né? Sim. No meu caso, eu estava pensando mais nas mercadorias, né? Então, se eu tivesse uma... Eu tenho uma estrutura parecida com essa aqui, né? Eu tenho... Eu tenho como se fosse uma lista de grupos aqui. E dentro dessa lista de grupos, eu tenho uma mercadoria, sei lá. Mercadoria... Ah, por exemplo, e new mercadoria... New mercadoria B. Não sei que isso aqui não vai rodar, mas... Não, de boa. Imagina assim, que eu tenho esse grupo aqui, que tem o new mercadoria A e a new mercadoria B. Aí depois eu vou ter um G2, que ele tem a new mercadoria... C, mas ele também tem a new mercadoria B. Ou seja, eles compartilham. Aí depois eu tenho três aqui, por exemplo, que tem as mesmas mercadorias do G1. Aí quando eu quero iterar sobre todos esses grupos e adicionar as mercadorias que ele tem em um grupo, se eu for fazer um for it em cada um adicionando, ele vai gerar vários mercadoria A e mercadoria B lá pra mim. Aí no caso, eu queria só retornar a mercadoria A, B e C. Em cima dessas três eu faço uma operação, porque elas são únicas. Independente de quantos grupos elas estão sendo referenciadas. É útil também quando você vai fazer operações de... Isso aqui é bastante comum quando você tem alguma hierarquia também de coisas, que nem isso, vai trabalhar com uma árvore, isso aqui é processado. Um menu, por exemplo. Nossa, que são compartilhados, menus. Um menu, né? Pensei no menu, né? Legal. Tudo bem. Interessante esse ponto aí, cara. Utilidade dos set. Bem louco. Ah, beleza. Então a gente viu aqui que dá pra encadear o set. Ponto edge. Bem legal também fazer isso aqui. Às vezes você quer adicionar tudo numa linha, que eu fiz aqui, você acaba apelando pra esse jeito aí. Beleza. Além do edge, o que a gente mais usa do set, né? Quais são as propriedades? Propriedades e métodos. Deixa eu colocar aqui, ó. Métodos. Prefiro usar métodos comuns do set. Desculpa, tá sendo chato hoje, mas tipo assim, ele aceita rei, objeto, ele aceita separação de coisa com vírgula. O que que pode ser passado ali pra ele? Qualquer coisa? Então, o o set, você consegue chamar dois construtores dele. A gente vai ver aqui pra baixo, construtor do set. Mas a gente pode adiantar, já. Não, não, não. O set, você pode você pode passar uma coleção pra ele, que é heterogênea, significa que você não precisa se preocupar com qual é o tipo que você tá passando ali. Como você pode chamar um construtor sem argumentos, que ele cria um set vazio e você vai adicionando manualmente. a primeira abordagem que a gente fez aqui foi criar um set vazio. E depois a gente começou a adicionar os elementos dentro dele. Mas aí a gente consegue fazer um passar pra ele também uma coleção direta. É isso. Ah, tá. Aqui eu tô passando uma coleção homogênea. Significa que todos os valores são do mesmo tipo. Então, se eu exibir o set, eu tenho esses valores aqui. Mas eu posso criar, por exemplo, um S2 aqui, que tem um uma coleção heterogênea. Então, ele tem o A, ele tem um sei lá, um object aqui, maluco. pode ver que quando eu for expandir aqui, ele tem sete elementos. O quinto elemento é o A, e o sexto elemento é um object que tem as propriedades internas aqui, que ele não exibiu, porque eu simplesmente não coloquei nada dentro desse objeto. Mas, enfim, o set, ele opera sobre uma estrutura heterogênea. Como o JavaScript não tem a, não é uma linguagem fortemente tipada, o set acaba carregando essa característica dele, então ele não força você manter o mesmo tipo de elemento dentro dele. Em linguagens tipadas como Java, por exemplo, C-sharp, você, os sets, eles são um conjunto único de elementos e ele é homogêneo. Você só pode ter um tipo de elemento ali dentro. Se você falar que é um set de inteiro, você não pode adicionar um float dentro dele, você não pode adicionar uma string, você não pode adicionar um objeto customizado. Mas JavaScript não tem essa... Esse final de semana eu estava vendo o cara fazer uma palestra de Elm, cara. E Elm é ser a melhor até isso que estou falando, hein? Não sei se você já viu o Elm. Um brasileiro. Não. Não vi. Mas Elm acho que é bem hipster, hein? É, não, é. Mas eu não estou usando, não. Eu só... Foi curiosidade. Eu nunca tinha... Nem sabia o que era, né? Eu falei, vou ver o cara fazer uma palestrinha, mas tipo aquela só de apresentação. E ele falou sobre essa estrutura aí também que o Elm também, mesma coisa. Tem que ser do tipo igual, né? Sim. Porque eu acho que é fortemente tipado também, né? Com certeza. Imagino que seja, cara. Para ter esse tipo de variação aí. Para ter isso aí, com certeza. É, existe toda aquela briga, né? em volta de linguagem fortemente tipada, linguagem dinâmica. Ah, é. Mas... É, basicamente o ponto da galera com linguagem dinâmica é você não precisa do compilador falando para você dos tipos, porque você vai ter testes unitários que vai comprovar se aquilo funciona. Aí a galera que defende fortemente tipada geralmente fala, mas o fato de compilador geralmente já de informar erros desse tipo em tempo de compilação já facilita muito o seu trabalho que você só teria em runtime. Os dois argumentos são válidos, eu acho que eles não são exclusivos. Você não pode encarar como mutuamente exclusivo, né? Você tem que ver o ponto de um e ver o ponto de outro e ver realmente o que é interessante em cada uma das duas abordagens. Você não consegue passar coisas erradas para frente, cara. Senão você não consegue evoluir. É muito louco, cara. É uma linguagem compilada ou, Juanju? Você sabe? É, cara. É assim, porque ele, agora de cabeça, assim, eu não tenho certeza, mas tem uma parte que faz, acho que sim, é compilado, sim. Porque, assim, não vou lembrar o nome, mas tem uma etapa lá que precisa compilar ele, sim. Porque, se não me engano, acho que tem JavaScript, né? Mas é... Mas é compilar, não é transpilar mesmo. O do JavaScript absolutamente funcional, só, sabe? É muito doido, né? Tá, olha. Bem interessante. Parece, tipo, um rastro, por exemplo, versão JavaScript. Eles separem em três partes, porque, pelo que eu entendi, eles separem em três partes. Modelo, visão e a compilação, uma coisa assim, sabe? E se passar a coisa errada do que ele recebe, não passa, tá? Eu só tava curioso pra saber quando você consegue pegar esse tipo de erro. Já na etapa de build, já, tipo, ele já falou, você fez a compilação aqui, ou transpilação, não sei exatamente o processo, e já deu erro aqui. Você tá, tipo, inválido. Eu não vou saber falar pra você, mas eu acredito que é antes, tá? Antes. Ah, então, legal. É bem interessante. E aí já evita, você já evita ter dor de cabeça logo de cara, não precisa rodar a aplicação, enfim, executando. Ele não deixa passar, você não vai nem ter, entendeu? Beleza. As propriedades comuns e métodos também comuns do set são esse que a gente viu do add, a gente tem o size, que verifica o tamanho do set, a gente tem o has, que ele verifica se um elemento já existe ou não no set. Além disso, a gente tem o delete e a gente tem o clear, que a gente vai ver aqui mais pra baixo especificamente esses métodos delete e clear. Aqui a gente vai testar o size e o has. O size, vocês podem ver aqui, que eu não chamei ele com parênteses, tá? Porque ele não é um método, ele é uma propriedade, ou seja, um atributo do objeto set. Ele também, como é de se esperar, ele informa a quantidade de elementos que esse set tem. O set.has, ele é tipo array.includes, sabe? ele fala se o set contém aquele elemento. Esse método has tem vários nomes em várias coleções, a gente já vê ele como has. Ah, faltou mostrar aqui o que que esses propriedades comuns do set vão exibindo, né? Vamos lá. Propriedades e métodos comuns do set. Então, deixa eu imprimir o set aqui que eu nem lembro mais o que que tem nesse set. Ah, beleza. Ele tem hello, goodbye, full bar, quix. Então, o set size dele retornou 5. O set has hello retornou true, ele realmente tem o valor hello aqui. A mesma coisa pro goodbye, ele realmente tem o goodbye. E o value aqui, que é um valor que eu quis passar de exemplo, ele não encontrou. Então, retorna falso. então é um comportamento bem intuitivo, né? Se você tem o valor, ele fala que tem. Se você não tem, ele fala que não tem. Retorna um boole, né? Retorna trofa, eu só. Deixa eu fazer um teste disso aqui. Um teste aqui na... Ah, funciona também. Beleza. Interando um set. Fazer a interação do set, a gente pode fazer simplesmente usando o off. Então, a gente fala pra cada aqui nesse set, imprima essa aqui. Bem, bem diretão mesmo. Uma coisa que eu coloquei aqui é que a ordem de inserção no set é a ordem, a ordem de... que os elementos estão no set é justamente a ordem de inserção. O que que isso dá pra concluir internamente, se a gente for pensar? Quando a gente tem estruturas que são baseadas em hash, a ordem de inserção delas é meio que aleatória ali. Significa que você tá inserindo elementos 1, 2 e 3, se você for iterar, você pode encontrar elementos 2, 3 e 1. É bastante comum quando você tem um hash set em Java, por exemplo. Que é uma maneira pra você fazer acesso aleatório mais rápido lá. Ele faz o hash tira aquele elemento e depois ele adiciona na estrutura interna lá dele e consegue fazer um acesso aleatório com acesso bem mais rápido. Acesso aleatório é a mesma coisa de acesso pandômico. Significa que quando você vai fazer um acesso assim, por exemplo, a complexidade disso aqui é o de 1. Significa que ele vai acessar diretamente. Eu passo que estruturas que tentam adicionar isso na ordem, ele vai precisar iterar sobre todos os elementos até conseguir encontrar o elemento que você está procurando. Aqui é não necessariamente é o de 1 porque são o de n, por exemplo. Mas enfim, o que eu quis dizer só é que a ordem que vai aparecer aqui no set é a ordem de inserção. Vamos lá. Set data structure iterando um set. Ele tem aqui hello, goodbye, full, par, etux. Vamos ver se realmente está assim. Se eu pegar esse se eu pegar esse goodbye aqui e jogar ele aqui para cima eu ainda não salvei. Está vendo que está azulzinho aqui ainda. Assim que eu não salvei. O meu set atualmente é vamos ver aqui o último que eu imprimi. Hello, goodbye, full, bar, eux. Eu vou salvar. Ele já fez o live reload aqui, o hot reload. aí ficou goodbye, hello, full, bar, equipes. Só para provar o que eu tinha falado antes. Muito bem. Outra coisa que eles costumam usar para iterar um set é acessar o ponto velos dele. Nesse caso aqui eu acho meio que necessário. Se você consegue iterar direto usando o set, não precisa usar o set ponto velos, mas se você quiser você pode usar também. Tem o mesmo resultado. Ele retorna todos os valores que tem dentro do set. Eu acho que não faz muito sentido porque o set ele só tem uma lista de valores. Agora quando você está no map, o map você tem duas coisas distintas. Você tem o key e você tem o values. Então aí faz sentido você fazer um map.keys map.values porque são duas coisas distintas. A mesma coisa você tem o map.entres que retorna um parzinho para você de valor. Mas no caso do set eu acho que não faz muito sentido não. Então vamos deixar assim mesmo. A cada aqui no set log aqui. Show! Ah, se tiver alguma dúvida aí só interromper, tá? Não fiquem acanhados. Para excluir valores do set também é extremamente tranquilo. Simplesmente fazer um delete no valor. Então aqui eu peguei, loguei o set, deletei o hello, aqui eu informei que operação que eu tinha efetuado e depois eu vou lá e um log nesse set novamente. Então escolhendo valores do set eu tinha esse set, exclui o hello, ele ficou só, o set sem o hello. Então o set que tinha cinco elementos passou a ter quatro elementos. Bem tranquilo. Ah, mas o que acontece se eu tentar excluir um set excluir do set uma informação que não existe, né? Em vez de hello aqui eu vou sei lá excluir aqui o meu nome por exemplo. ele simplesmente não faz nada. Da mesma forma que ele não lança nenhum erro quando você tenta adicionar um elemento que já existe no set ele também não dá problema se você tentar deletar um elemento que não existe nesse set. Tranquilo. legal se ele emitisse uma coisa, né, cara? Não seria interessante ele emitir tipo não pode sei lá. Será? Eu nunca precisei esse retorno, sabe? Se eu quiser saber se tinha eu vou lá e uso o resto. deixa eu ver se o set tem algum retorno. Pode ser que não seja nem útil mesmo. Não sei se vai guardar valores em um banco de dados guardar os erros que estão correndo. Ele retorna assim, ele retorna um true e false. Tá vendo? Eu criei um set com dois, três, quatro, cinco deletei o três beleza, ele eletou mas o 100 que não existe ele retorna false. Então já é um retorno suficiente, né? Não, lógico. Mais o suficiente. É que eu não tinha notado o retorno. Não, tem observado. É porque eu não fiz questão de usar o retorno dele aqui, mas verdade. Ele retorna um boole. Só pra curiosidade mesmo. Tanto que acho que tem muita gente que depende de coisa assim, né? Tipo if set ponto delete como aqui e lá se ele realmente deletou, então process delete por exemplo. É, tipo se você conseguiu deletar o elemento deleta quem sei lá depende dele de uma mensagem pra alguém dispara um e-mail exato se não log e do concesso coisa do tipo é, exatamente. Eu tava fazendo algo errado aqui. Beleza. Aqui é o limpando o set por favor não confundir com o pintando do set ele simplesmente exclui todos os elementos do set direto. Então clear o set fica com size zero e já era. Você perdeu todas as informações ali dentro. Por isso que eu tentei deixar ele bem pro final aqui pra não perder os dados que a gente já tinha inserido durante a as chamadas das funções anteriores. Então eu fiz um set ponto clear o set size dele foi pra zero e agora o elemento set não tem mais nenhum elemento aqui. Interno. Bem tranquilo. Se eu for logar o set antes aqui ele tinha quatro elementos. E se eu criar um set com o mesmo nome ele subscreve vai dar erro. Como assim um set com o mesmo nome? você põe ali set igual a new set né? Você pôs o nome pro set eu não lembro. É eu pôs o nome pro set pra variável. É. Então coloca novamente cria novamente e tenta criar de novo pra ver se ele subscreve. Então mas ele não vai deixar porque eu fiz um let né? Ah é pra do let Se eu for fazer um var beleza. Ah é tem que ter um negócio na regra do let Vamos tentar fazer um aqui mas eu acho que ele vai dar esse problema aí New set vou até passar uma coleção aqui 1, 2, 3 Acho que ele já deu uma exceção aqui ó Cannot read property clear of undefined É que ele nem executa Acho né Ele já nem executa Você tá na pausa É a mesma coisa de eu fazer isso aqui pra ele Fiz um set aí quando eu for fazer de novo É The Red Declared Tá Pra testar se ele é inteligente Beleza então Dá pra limpar o set tranquilo É Isso aqui Eu só quis comprovar aquilo que eu já tinha falado antes É que o set ele é um É um conjunto Terogêneo Opa Sempre tem que ficar trocando Eu prefiro usar esse abd por causa de Os caracteres aqui que eu tô acostumando Beleza É um conjunto inteirogêneo Então eu criei um set Chamei de mixed set E dentro dele eu adicionei uma string um valor inteiro Um objeto com a chave bar com a chave full melhor dizendo com o valor bar aqui na propriedade e um array de integers de integers Então se eu for exibir aqui adicionando tipos diferentes no set ele aceita todos eles Então você pode ver que o meu set ele tem quatro elementos e esses quatro elementos são distintos Eu tenho uma string abc um inteiro um dois três eu tenho um objeto que tem a propriedade full com valor bar e eu tenho mais um array com cinco elementos que são esses elementos aqui inteira no java Oi? inteira no java É, inteira no java Verdade Como que chama em javascript? Ele chama de integer? Number Number Tudo é number Tudo Você tenta fazer um light-a aqui New Tudo é number É Let's be a new number Um, dois, três É vício É vício Isso aí É number Valeu Produto sumado falando Vou falar integer Integer double Né Ah Show Ah, isso aqui Já adiantando aquilo lá que o que o Angelo tinha perguntado antes Como que a gente ia criar um set com os elementos pré-definidos pra não ter preocupação de ficar fazendo ADD lá Porque imagina que eu já tenho uma coleção de dados Eu quero adicionar eles no set Então eu vou lá Passo pro set Uma coleção O que ele espera na realidade é algo que seja iterado É algo que ele consiga passar por todos os elementos E adicionar no set Então aqui eu adicionei um, dois, três, quatro, cinco E aqui red, green, blue Os três canais aí Então se a gente for fazer aqui Criando um set com vários elementos Ele criou aqui Oi Uma curiosidade Se passar uma coisa inválida ali Ele já Ele invalida tudo Como é Será que O que seria um valor inválido aqui Pra Aceita tudo Uma coisa que não seja mais frio E mais forma Ah, boa É, eu não passei nenhum Nada de hidrogênio aqui, né Então Vamos Não, vamos testar aqui Só desligar meu celular de plantão Então vamos pensar aqui Que esse cara aqui Ele vai ter Uma string Vai ter aquele um, dois, três Vai ter esse full bar aqui também Opa Tranquilo Ele deixa adicionar Agora vamos fazer outra coisa Que eu esqueci de mostrar aqui E se eu criar um elemento Passar uma coleção pra ele Com elementos repetidos E aí E aí E aí E aí Será que vai? Será que ele limpa sozinho? Ah lá Ele criou um set com oito elementos Do um, dois, três, quatro, cinco Sete, oito e nove Se você for ver aqui Eu passei vários elementos repetidos, né Por exemplo, o três aqui Tá repetido O quatro Tá repetido Um, dois Vou colocar um seis aqui no final Pra ficar bonito Então se você passar uma coleção Isso é bem útil na realidade Você já tem uma coleção Mas você quer pegar só os elementos Que são únicos Você pode transformar ela num set Então se eu tiver aqui Um let a igual a Dois, três, quatro, cinco Cinco, quatro, três, dois, um Por exemplo Eu quero só os elementos únicos Muita gente faz isso Eles fazem um new set De a Ele retorna só cinco elementos E no banco de dados Seria igual aquele Quem sabe o banco de dados Select distinct Ele só traz os dados não repetidos De uma tabela Não sei se vocês conhecem o banco de dados O comando Select distinct Ele só vai trazer Por exemplo, pessoas Vai trazer pessoas com o mesmo nome O nome já é meio intuitivo Agora é assim Select distinct P.name From Pessoas Analogia aí Pra você Entender Sim, set Fico isso aí Bem Muito louco Aqui, ó Ah, outra coisa legal Pra saber do set O set Ele tem dois construtores Que eu tinha falado O construtor vazio E o construtor com uma coleção Que tem que ser um elemento iterável O que acontece se eu chamar o set Com dois parâmetros Com três parâmetros Quatro parâmetros Enfim Com um construtor maior do que um parâmetro Ele simplesmente ignora Os parâmetros subsequentes A partir do primeiro E ele considera o primeiro elemento Como um objeto iterável Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Vamos tentar prever Como eu falei que é um argumento iterável Uma string é iterável? É Uma string Ela implementa o padrão Que nenhum anjo tinha falado E você consegue iterar Por cada um dos elementos da string Isso quer dizer que pro set Ele vai receber esse ABC aqui Ele vai encarar como se ele estivesse recebendo isso aqui O new set De Opa A B C Vai encarar que ele recebeu esse primeiro aqui O segundo argumento aqui Ele simplesmente vai ignorar Então O que esse multiargs aqui vai imprimir? Construtor set no máximo elemento Ele vai exibir um set Com três elementos Com A, B e C Perceba Ele desconsiderou completamente O segundo parâmetro aqui Ele considerou esse primeiro aqui Como se fosse um objeto iterável Então ele iterou por cada um dos elementos E exibiu o valor Tanto Se eu for Colocar aqui A, B, C B, A Fazer um palíndromo aqui por exemplo Ele vai exprimir só o A, B e C Ele desconsiderou o P, A que eu coloquei Mas se eu colocar B, A, D Isso é legal Aí ele vai lá e vai fazer um A, B Inteligente C, D Sim, exatamente Então eu não preciso passar aqui Um array bonitinho Se ele passar um objeto que é hiperáfrico Como uma string Para ele já é suficiente Show Então, agora eu vou falar de uma coisa Que eu acho legal Que a gente usa direto Em sets Que são operações de conjuntos Só que acontece que Essas operações de conjuntos Não tem funções nativas no ES6 Mas tem jeito de a gente fazer Quais são essas operações de conjunto? A gente tem o union O intersection E o difference Que é também chamado de minus Em algumas Em algumas bibliotecas O que o union faz? O union ele simplesmente pega Todos os elementos de um set Todos os elementos do outro E transforma num set só Como o set tem a propriedade De não ter elementos repetidos Se algum elemento existir No set A E também existir no set B Eu estou unindo esses dois sets Ele vai manter apenas Um único elemento Então vamos mostrar isso aqui Na prática Eu tenho uma conste A aqui Eu falei meio que a teoria da função Isso aí, né, cara? Um negócio que pertence aos dois grupos Será? Teoria da função Não, não Falei besteira Desculpa Eu digo assim É como se fosse dois conjuntos Mas que o negócio pertence aos dois Essa união Isso aí Os dois grupos têm o mesmo Temática Puts, cara Eu não estou conseguindo associar Não sei se você está falando Sei lá De função injetora Função injetora Sobrejetora Temática mesmo Você está falando matemática pura É, o que eu lembro da função É que ela tinha A cada elemento do domínio Você tem um elemento na imagem Ela E você não pode ter O mesmo elemento do domínio Associado a dois elementos da imagem Se eu chamar Fnx Só pode estar associado A um valor y aqui Ele pode estar associado A yez Isso aqui já Esquece isso Ah, que boa Por exemplo Você tem o A Você tem o B E esse união aí Quer dizer que União os dois Sem repetir Tirando os repetidos Isso Isso É exatamente isso União os dois E quando tem repetido Ele mantém um elemento só Escolhendo os repetidos Escolhendo os repetidos Tá Então se eu chamar aqui Operações de conjunto União É representado assim Matematicamente Tá A união B Então eu tenho Um elemento aqui Um set Com elementos Elementos Um, dois e três Eu tenho um segundo set Com os elementos Quatro, três, dois Então eles compartilham Os elementos Dois e três E no final Ele vai exibir Um set de união Que vai ser simplesmente O set do Um, dois, três e quatro Que são os elementos Que não são repetidos Nos dois Como que a gente faz isso? Para simular uma operação De conjunto Você pode aplicar um spread Em cima do elemento Do set A Um spread Em cima do elemento B Então internamente O que vai acontecer aqui Ele vai fazer um set Desse jeito Um, dois e três Quatro, três e dois Ou seja Ele vai pegar Todos os elementos do A E vai colocar em line Todos os elementos do B Vai colocar em line E vai chamar o new do set Isso aqui a gente já viu Que quando a gente passa Vários elementos repetidos Para o set Ele apenas pega Os elementos não repetidos Então No final das contas A gente acaba tendo Uma operação de união Quando a gente aplica o spread Passando por uma coleção No set No método new set Vai da vida Muito bom Então vamos lá Só retornou Elementos Um, dois E Três Agora Aqui ó Só para ficar claro Eu fiz o log do A O log do B E o log do união Então esse aqui é o A Esse aqui é o B E esse aqui é o união Esqueci de falar né Vamos para o próximo Operação de conjunto A próxima operação de conjunto É o intersection O intersection Ele é o contrário É bem o contrário né O intersection na realidade Ele vê quais são os elementos Que são compartilhados Nos dois sets Então se um elemento Aparecer Tanto no set A Quanto no set B Esse elemento vai ser Trazido no set final Se algum elemento Existir apenas Em algum dos sets Ele não vai trazer Esse elemento Então por exemplo Se eu tiver Um set A Com elementos Um, dois e três E o set B Com os elementos Quatro, três e dois Quais são os elementos Que aparecem nos dois sets Se a gente for ver Que é o número três E o número dois Ele aparece nos dois sets Então a intersecção Que é representada Por esse símbolo aqui Como se fosse um Um ao contrário Do set A Com o set B É o set Do set Do set B É realmente um pouquinho De matemática É o contrário Da união Na verdade É Tanto que É que Eu estou sem ferramenta De desenho aqui Mas eles acabam Desenhando dois Dois círculos A união É a soma dos dois E a intersecção É quando Onde cruza É onde cruza Vamos colocar aqui Intersection Group A intersecção aqui Dos conjuntos A e B É esse elemento Vermelho aqui Tem que pertencer aos dois Tem que pertencer aos dois Da mesma forma Acho que tem União aqui também União Do set União Do set A e B É a soma dos dois Inclusive com a intersecção aqui Representado assim Um pouquinho de matemática Então como que a gente faz isso Como eu falei A gente não tem método nativo Então o que a gente pode fazer É o seguinte A gente pode pegar Todos os elementos do A E filtrar apenas aqueles Que existe algum correspondente em B Então para cada elemento do A Aqui a gente A gente passa por ele E verifica Ah esse elemento que eu estou aqui Ele existe no outro set? Se ele existir Eu trago Porque ele é compartilhado Se ele não existisse Significa que ele é exclusivo Do set A Então eu não vou trazer ele Beleza? Aí aqui eu loguei a intersecção Intersecção desses dois conjuntos Da esse conjunto aqui de baixo Beleza E no final aqui A gente tem uma operação de conjunto Chamada de Difference Ou Minus Pode ter vários nomes Que significa Quais são os elementos Que existem Em A Mas que não existem Em B Beleza? Tipo Eu estou fazendo um A Menos B Então se a gente for pegar aqui Sete Se ele tem Deixa eu ver o que ele tem aqui Se ele tem Difference Não procurando aqui É, acabei não procurando Mas como Mas é basicamente A subtração de dois sets O que tem no set Mas que não tem no outro Então se eu fazer A menos B Ele vai ver o seguinte Eu pego todos os elementos do A Aí eu verifico O elemento do Do elemento que eu estou iterando aqui Ele existe no B? Não existe Ah, então ele é exclusivo Então beleza, eu trago ele Se ele já existir no B Eu desconsidero Como que a gente faz isso? A gente aplica A mesma questão Do intersection Só que em vez de eu verificar Que existe no B Eu verifico que não existe no B Simplesmente fazer um notch Ali E está tudo resolvido Então eu tenho o set aqui Com um, dois e três Eu verifico Quais elementos do A Não existem no B Ué, é só o número um Perceba que Existem elementos do B Que não existem no A Mas eu não estou preocupado com isso Eu estou preocupado só com os elementos de A Que não existem no B Se eu for fazer B menos A Ele vai retornar para mim 4 Se eu fiz B menos B Retornar 1 Oi? É meio unidirecional Eu só estava interessado Aqui no outro No primeiro É Exatamente Se eu fizer Se eu fizer a intersecção aqui De A diferença, melhor dizendo É como se só o A Olhasse para o B E visse o que interessa para ele Sim Exatamente Se eu fizer um difference 2 aqui Olha lá Todos os elementos que existem em B Mas que não existem em A Aqui é B menos A Ele verificou que só o 4 Que existe aqui Mas não existe no elemento Modifica totalmente Sim, modifica completamente o resultado A ordem dos tratores altera o resultado Sim, não é uma propriedade comutativa não Você não pode trocar os elementos E vai dar o mesmo resultado Galera, eu acho que de 7 é isso Eu preciso ter tudo Um filme Bom 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 Legenda por Sônia Ruberti